Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, por comigo também está tudo ótimo, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Amores da minha vida, me perdoem pelo sumiço, mas é que nesses dias eu estava cuidando de mim, botaram a minha cabeça no lugar, para ver se eu volto aqui firme para vocês, tá? Olá, este sorriso no rosto não está sendo fácil manter ele, sabe? Mas pela graça e misericórdia de Deus, estou cá mais uma vez para trazer mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, depois da abertura, tenho meu esposo com meu sobrinho a tocar em um hino, eu sou um cordeirinho, eu coloquei este vídeo de propósito eles a tocarem, depois vão entender, eu sou um cordeirinho, Jesus é o meu pastor, soizinha no deserto, jamais eu posso andar, sou um feliz menino nos braços do Senhor. Então, este vídeo tem algo que vocês vão ver e que eu mostrei para vocês, muito triste o que está acontecendo conosco. Nós ganhamos a batalha, Deus deu a vitória na nossa mão daquele dinheiro roubado pelo aplicativo do Multicaixa Express, depois de um longo tempo, já há dois meses que nos foi devolvido esse dinheiro, até tem um vídeo, coloquei aqui e depois tirei, porque tinha poucas visualizações, alguma coisa eu fiz aí de errado, que não receberam as notificações. Então, nesta semana que acabou, de novo uma outra prova, que nos foi roubado mais o nosso bem, que Deus preparou para nós, que é o nosso terreno, e eu fiz um vídeo explicando tudinho para vocês, eu não ia responder nada, fiz um vídeo, estou muito chique, falam aí. Ok, está bom. Mas, vocês vão entender tudo nesse vídeo que eu expliquei, mostrei para vocês. Então, é isso. Queria mostrar para vocês o porquê que eu estou sumindo, a desaparecida e... Só Deus, né? Então, antes de assistir o vídeo, deixe o seu like se você gostou, partilhe com seus amigos, se não é inscrito, quem está aqui de paraquedas, inscreva-se no canal. Um, e dizem aí o que vocês estão a achar, né? Deste tipo de impostores, sendo pastores da igreja, sendo uma igreja, roubaram e construíram o nosso terreno. E quem construiu é uma pessoa que nem tem nada a ver conosco, apenas nós pagamos ele para limpar os nossos terrenos e cuidar. Mas, graças a Deus, que nós temos toda a documentação em nossa posse, apenas um documento que ainda eles não deram, porque também não é fácil, né? Estavam cobrados demais, então, o povo ainda... A gente ainda não conseguiu ir lá pegar esse terreno, esse documento. Mas quase tudo nós já temos. Então, acompanhem aqui o vídeo, né? E orem a Deus por nós. Não está sendo fácil. Deus abençoe a todos vocês. Beijinho. Acompaio. Caruino 441. 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 A Ele obedeço O discurso e o prazer Sou um cordeiro Jesus e meu pastor Perder o excesso de meu amor É grande o cuidado E me livre por mim O meu pastor e amado Me guia teu fim Eu estou aqui Para vos mostrar uma coisa Quem lembra quando eu disse Que temos um terreno Aqui no Benfica Pois é Este terreno está no Tanque Serra Olha, infelizmente Por conta da pandemia Nós já nunca mais viemos Apenas Eu acho uma vez só Então Recebemos uma ligação De um dos moradores Deste bairro Em que na qual Nós deixamos para Guardar o terreno Se for possível Começar a limpar o terreno Essa coisa toda Ele ligou nos dizendo Que o nosso terreno Foi vendido por uma outra pessoa E que até essa pessoa Já começaram a construção Olha, cá chegamos Realmente Encontramos Nos deparamos com um quintal Já vedado No nosso terreno Com uma casa já construída Realmente Esta parte Onde eles construíram a casa Não é nossa parte Não nos pertence Se o nosso terreno É 20 por 30 E esta parte É 10 por 30 Eles construíram Nesta parte Ok Até ali Não tem nada a ver Não é nosso Mas esta parte Aqui Esta parte toda É nossa Esta parte toda É nosso terreno Eles usaram Até a areia Que nós viemos Colocar aqui Eles são chamados De impostores E o mais engraçado É que é uma igreja A igreja comprou Não tem documento nenhum Nós temos todos os documentos Para mostrar melhor Nós temos todos os documentos Deste terreno A partir de localização Temos croquis Temos Fomos a comissão de moradores Temos a declaração Da comissão de moradores Fomos a administração daqui Temos também O documento da administração daqui E nós temos Todo o documento Que nos legaliza Que nós somos os donos Desse terreno E há quatro meses Que esta igreja comprou Que lhes foi vendido Por um morador E que não tem nada a ver Com o nosso terreno Essa é a obra Que eles fizeram E eu já estive cá Na quinta-feira Hoje mais vim Para ver mesmo Para fazer vídeo Porque aqui tem um monte De gente da igreja E olha que essa igreja Veio construir No meio do nada Olha E tudo indica que essa igreja É de um outro país Daqui da África Do Congo Porque eu encontrei Muita gente A falar Lingala Que é uma língua Que falam no Congo A língua oficial do Congo E é assim Estamos aqui A verificar Vim com o esposo Hoje, sábado Sim É que estamos a falar Está viu E com tudo que nós temos Dá-nos o direito De receber esta obra Dá-nos o direito De receber esta obra Já fomos lá Falar com o vizinho O vizinho Disse que estava A procura do nosso número Para nos ligar Quando começaram A fazer a obra Já sabemos Uma das pessoas Que vendeu Que também está a negar Mas Deus é bom, não é? Vamos ganhar uma batalha Já com obra construída Não está bom Não é todo mal Que temos que chorar Eu fiquei nervosa Vim aqui e falei com eles Gritei com eles Como uma igreja Não deveriam fazer isso Não tem documento nenhum Que lhes diz Que eles são os donos Desse terreno E nós temos Todas a papelada Construíram para nós Um grande quintal Eu tenho fé Que esse quintal Vai ser nosso Eu tenho fé Que esse quintal Será nosso É isso Estamos aqui A constatário Ai E eu estou Tipo Eu estou A rir convosco Mas bem lá Do fundo do meu coração Vocês sabem Que o processo Com o tribunal É muito complicado Difícil Já roubaram A areia A mercadoria O material Como bloco O cimento Que nós tínhamos Comprado Numa fábrica Para começar a obra Roubaram Mas depois Tivemos que fazer um Descobrimos Onde é que a fábrica Fugiram Né Encontramos Para dar Tinha que dar Mais dinheiro Pronto Agora que Eu estava Para viajar Vocês sabem Desisti da viagem E decidi Continuar com a obra Dar um avanço Aqui Venho E me deparo Com essa situação Recebo Uma ligação E me deparo Com esta situação Terreno Ocupado Terreno Roubado Pelos impostores E eu estou A falar Com uma Das pessoas Que Vendeu Esse terreno Está a ofender Me Está a discutir Comigo Me ofendeu Moralmente Corporalmente Mas você sabe Nós somos de Deus Não podemos empatar Né Mas é isso Essa é a situação Que nós encontramos No terreno Construído E as pessoas Que construíram É uma igreja Mas pela cor Da igreja Eu acho Que Não tenho a certeza Mas eu acho Que deve ser Toquista Ou Quimbanguista Ou Pevalongo Só tinha que ser Essas igrejas E Estou muito triste E eu tenho Prova disso Porque eu já tenho Um vídeo gravado Aqui O quintal Sem nada Tenho prova Sim Criamos No espaço Então deixamos Essa parede Onde está Essa casa Realmente Não é Nossa Não é Nosso terreno É Não sei lá de quem Nunca vimos Também o dono Mas esse espaço Eles Eles Estou para saber Eu ia para a polícia Eu ia para a polícia Eles disseram Que a doutrina Da igreja Deles Não lhes Permitem Irem A polícia Aí já estou Ganha Também Porque a minha justiça Deus já fez Antes de eu Caminhar O meu pé Aqui Eu disse Senhor Pelos vistos Nos últimos tempos Nós estamos a passar Uma batalha Uma guerra Uma luta espiritual Com as viagens Com os terrenos Com tudo Com os dinheiros roubados É uma guerra Muito grande Então Eu antes de vir para cá Quando ligaram Era de noite Eu disse Senhor Eu sei que você Preparou aquele espaço Para nós Se essa for a tua vontade Né Nós construímos aí Permita Senhor Que eles possam ter Um bom senso Em conversar conosco E quando eu vim para cá Eu disse Senhor Caminha comigo Que avance na frente Que dá entendimento Paz do Espírito Só quando eu cheguei aqui Dei me revestir Fui tomada Mas pronto Os nervos da flor Da pele Mas Deus me concentrou Deus me guardou Falei com o pastor O pastor entendeu E ele disse Que vai procurar As pessoas que lhe venderam E vão ver O que nós temos De documentação Se o terreno Me pertence Vai devolver Nem se Eu disse O terreno O terreno Me pertence E é isso Agora O meu esposo Vai deixar aqui O número dele Para deixar o número dele Para ver se eles ligam Para o Moisés Para conversar Como é que vai ficar Ele já lá Escreveu o número dele Mas esse aí Já está bom Escreveu o número dele Eu quero escrever Eu quero saber Vamos falar isso mesmo É sério Escreve mesmo Moisés Dono do terreno Passou aqui E até se for Para um versículo Bíblico Os langas Os langas Têm muitos problemas Por quê? Só fica Tem que vir de uma calça Para sair bem aqui Senão está mal Olha Olha os meus peixes Aqui não é fácil Ô bará Homem Amor Homem Não é M Homem Homem Adeus É por sinal Aquele de a correr Aqui é um Bem isolado Você não ouve Nem o barulho Dos papagai É como é que dizem Dos passarinhos Não Moisés Chega Chega Moisés Para Se quer escrever Escreve nos blocos Já Aí já não Chega Não Mas eu não te trouxe É para você Constratar a realidade Eu não te trouxe Aqui para você Fazer Essas tuas coisas Coloca Ascento Aí está Que manzada E satisfeito não vamos vamos embora mostra a documentação aqui para verem conforme nós falamos que nós temos toda a documentação esse é o croquis de localização e tem outros documentos também, declaração tudo estamos aqui Kina, tudo bem? essa é a vossa bebê? bem, mulatinha está doente? a tua mãe está onde? está lá em casa você não viu quando o pai que vendeu esse terreno? não, eu não estava aqui estava na cidade falou quem roubou quem vendeu? quem vendeu um tio que anda a vir aqui de carrinho ele é do que? dessa igreja aqui também eu tenho a minha camisa dessa estua aqui que fala na igreja está boa temos também aqui ver o terreno da minha irmã essa questão de terreno aqui em Angola roubo burla tem acontecido muito por isso é bom quando tu compras um terreno faça logo os documentos não, para tratar logo os documentos para te legalizar e te dar o direito de ser a dona da superfície senão está mal sabe? ai, ai minha obra me ofereceram a minha obra olha olha aqui já no quintal da minha irmã esse terreno todo é da minha irmã sabe? essa aí é uma vizinha que também já vedou mas eu tenho a fé que esse terreno é nosso vamos receber vamos receber estamos a ir lá ver a casa dessas meninas agora de volta à casa ai, ai você pode pensar que é um bairro assim tipo abandonado vazio que não fica ninguém mas daqui a 10 anos esse terreno chama-se terreno futuro esses terrenos você vende fala assim haveria mulher dona da loba vão aparecer né? não tá? não tá? contar aqui na moça que já vive aqui tá lá Marisa pra nos contar sobre o terreno que tem havido tipo parece abandonado mas depois vai ter um tempo que todo mundo vai aparecer dizendo que esse espaço é meu mas hoje ainda tá abandonado e esses assuntos aqui em Luana acontecem muito né Marisa? é já então não encontramos mais os mesmos ditos membros da igreja então estamos a subir pra pegar o táxi e voltar pra casa nós estamos a passar um momento muito difícil sério isso isso é uma guerra espiritual bem grande ai ganhar uma batalha perder outra mas o bom de tudo é que sabemos que em tudo Deus está na vitória na nossa mão né estamos a voltar tem um espaço em frente eu já vi atrás foi mais atrás eu te falei não o esposo vai sentar aí o esposo vai atenção os táxis daqui só são assim já estamos esperando o táxi pra ir embora então pessoal já cheguei em casa já cheguei um bom tempinho né na verdade não conseguimos resolver nada apenas foi mesmo o vídeo que vocês viram tudo aquilo que eu expliquei e até chegamos à conclusão que até aquele quarto ou aquela obra gostou a dizer que não tem nada a ver conosco possa ser que também possa ser que também é nossa porque nós não levamos fita métrica pra medir mas atendendo a dimensão do nosso terreno possa ser que aquela também faz parte porque mais tarde essa parte eu já não falei mais mais tarde nós vimos que o limite estava por trás daquela obra que eu estava a dizer que não é nossa então possa ser que é igual possa ser que é igual do que é mesmo também nossa né então nesse caso eles usaram o terreno muito obrigado mas já estou aqui a a desmachar meu cabelo vou tentar lavar mas para o vídeo não ficar muito novo vou terminar por aqui e vou deixar vocês a parte disso tudo porque vocês são meus amores né a vida é assim então é isso por enquanto não tenho mais nada ainda pra falar mas vou colocar vocês a parte disso mas eu tenho Sara para mamãe vai falar coisa séria tá então é isso qualquer coisa eu vou falar pra vocês vamos lá mais no sábado vamos ver o que eles vão falar no sábado que vamos lá